É, meus amigos, estamos aqui nesse jogo chamado Eilegas Time. E o que que tá acontecendo aqui, mano? Nada, né, de específico. Na verdade, a gente veio aqui hoje pra testar uma coisa que eu já tinha prometido, que são os stands de ADM, mano. E esses stands de ADM a gente compra aqui por 150 Robux cada, mano. E tem também o stand barra spec, que é 120. Eu queria testar esse aqui primeiro e depois a gente testa o stand de ADM. Eu não sei o que que é isso aqui, cara. Se é uma arrow que você ganha, mano. Mas eu acho que não é bom fazer isso não, porque tá aqui, ó, handle stand spec. Vai te dar uma posição aleatória, bem como usar uma arrow em standless. Ah, não, então eu não vou comprar não. Quase fui enganado aqui, velho. Que isso, mano. Era a mesma coisa que usar uma arrow. E aqui, ó, olha que legal. Eu deixei tudo traduzido aqui, feio, né? A gente paga 150 e a gente pode obter um dos cinco stands de ADM aqui. Eu não sei qual que é o melhor, eu não sei qual que é o pior, mas eu sei que alguma coisa aqui a gente tem que ganhar. E vamos colocar esse dinheirinho aqui, que eu quero guardar esse The World Alternative Universe, que a gente vai ter um conteúdo com ele também nos próximos vídeos. Porque dá pra fazer um The World Alternative Universe aí diferenciado. Então vamos guardar aqui no stand storage. Nossa, eu já tenho um monte de coisa guardada aqui. Ah, tem o storage 2 aqui. Vamos colocar aqui. Agora vamos testar esse negócio aqui, porque... Nossa senhora. Dependendo do que a gente tirar aqui, com certeza vai ser um negócio absurdo. A gente vai chegar no serve público e vai trollar demais, cara. Então vamos ver aqui, ó. São 150 Robux pra pegar o Admin Stand, mano. E pra fazer esse conteúdo que eu sei que vocês... Oxi, manda o Admin Stand. É 120? Tava mostrando 150? Que trolagem é essa? Vai, fi, antes que eu desista. Opa, apareceu um dedinho aqui. O que que é isso, velho? Eu não sei o que que eu ganhei. Tusk Act? Mas não tá... Pera aí, Tusk Act? Isso tá de brincadeira, né? Pera aí, ele falou Tusk Act 2, mas isso aqui não é o 3? Porque ele falou aqui que dá o Tusk Act 3. Você já tá mentindo. E será que não tem alguma coisa diferente nesse Tusk Act, mano? E esse dedinho aqui? Não entendi. Fiquei invisível. E eu fico invisível mesmo? Pra sempre? Não tô crendo, mano. Ah, não. Pera aí, velho. Vamos entrar no serve público. Ah, legal, legal. Já começa travado. Ué, eu vou ficar assim mesmo? Não, quebraram o jogo já, ó. Eu não consigo me mexer, velho. O cara tem time stop infinito, mano. Ah, não dá, não dá, velho. Não dá, mano. Esse jogo aqui tá quebrado, cara. Beleza, beleza. Já me reconheceram ali. Eu vou sumir. Foi bug. Ah, eu sumi. Agora ninguém me acha mais. E eu consigo atacar? Será que eles tão conseguindo me ver? Ah, o cara tá de extinto superior aqui. Será que alguém consegue me ver aqui? Eu acho que não. Seria legal se eu conseguisse atacar, mano. Seria muito legal, mano. Mas parece que não dá pra atacar nessa posição aqui. Eu não sei se isso é uma característica do Tusk Act 3. Ó, os caras tão apertando check show. E agora? Tô desaparecido da Silva aqui, meu filho. Meu Deus, ó os caras endoidando, velho, no chat. Fazendo a procura. Os caras me procurando até umas horas, velho. E eu tô bem na frente dos caras, ó. Olha isso, mano. Eu vou bugar o cara aqui, ó. Só de trollagem. Ó lá, ele não vai conseguir andar. Eu acho que ele não consegue andar. Vamos ver se dá pra derrubar ele. Vamos ver. Caraca, mano. E essa... Não sei nem que bicho é esse. É uma lontra cadeirante? O que que é isso? Ha, apareci, moleque. Ai, caramba. Meu Deus do céu, velho. Ele tá conseguindo me atingir aqui? Eu morro, por acaso? Ué, o que aconteceu aqui? Tô morto já? Tô morto já? Morri. Olha o cara, mó maldade. Com o stun dele de uma hora. Beleza, vamos tentar outro stand aqui. Eu não sei se troca na hora. Acho que troca, né? E aí, o que que a gente ganhou aqui? Gastei minha grana, hein? Ah, não vai falar que veio o Tusk de novo. E esse cavalo? Ó, galera, a galera perguntando onde que eu tô. Agora já era. Cara, eu gastei e veio outro Tusk Act 3? Tô acreditando, não? Mano, eu vou comer uma rocaca agora pra girar, velho. Que eu acho que eu acabei de perder Robux. Opa, consegui pegar os itens. Ó, a máscara andando. A máscara andando invisível. Ah, não sabia que tinha essa, mano. A flecha andando. A flecha andando sozinha, mano. Ah, não, não tô querendo. Olha esse Zawarudo que louco, velho. Que louco, mano. Será que os caras vê? Nossa, demorou tipo, mano, um minuto pra sair do time stop. O que que foi isso, velho? Beleza, eu vou comer essa rocaca aqui, velho. Quero ver outro stand de ADM aqui. E aí? Dá pra comer essa rocaca ou não dá? Yes. Vamos resetar esse negócio. E vamos lá, mano. Agora vamos ver outro aqui. Tomara que não veja o Tusk Act de novo, né? Nossa, o cara veio me achar aqui, velho. Ah, o Tusk Act de novo, mano. Tá de brincadeira comigo, né? Vamos tentar de novo. Vou desistir aqui, velho. Se só vir isso. Tá me trolando, velho. O jogo desgramado tá me trolando. Vem outra coisa. Opa, agora vem um negócio diferente. E aí? O que que eu tenho com esse negócio aqui? Que stand é esse aqui? O que que eu tenho com esse stand? Cara, que stand é esse, velho? Não dá dano. Esse é o stand de ADM. Ai, ai, ai. E agora? E agora? E agora? E esse stand de ADM? Presta isso, mano? Nem sei se presta, cara. Virou bagunça, virou bagunça. Caraca, mano. Pô, mas esse stand de ADM não tá prestando não, hein, mano? Beleza, vamos ver como que é esse negócio. Eu fiquei praticamente sem vida aqui. Mas gostei das animações aqui. Ah, ele me corou, ele me corou. Que legal, mano. Olha o TW que o cara quer me dar, velho. Meu Deus do céu, velho. Os caras se juntaram em volta de mim, mano. Ah, mano, vamos gerar outro aqui. Esse daqui eu não gostei, não. Parece fraco, mano. Não deu hit kill em ninguém. Stand de ADM devia dar hit kill, né? O mínimo é o que o stand de ADM devia dar hit kill. Mano, não vem outra coisa. Ah, eu vou gastar só mais um pouquinho, cara. Porque não é barato, não, esse negócio. Não tem problema, não. Vamos gastar. Até vir um negócio que presta. Tá bugado, velho. Opa, opa. Eita! O que foi isso? O que foi isso, moleque? Esse aqui é nervoso, hein, pelo jeito. Vamos dar uma olhada? Qual que é o hit desse bicho? Qual que é o hit desse bicho? Caraca, velho. Que ignorante. Caraca, velho. Caneque, caneque. Olha a música, velho. Será que tem algum tipo de ataque? O que é isso? É o meu ataque esse? É meu ataque isso? Eu acho que é meu ataque isso. Vamos ver de novo. Musiquinha, velho. Ô, louco, velho. Mandou o cara longe, velho. Que isso, mano? Meu Deus do céu. Não, não. Fiquei lindo agora, né, mano? Caramba, fiquei lindaço, velho, com esse stand aqui. Deixa eu ver se todo mundo morre aqui. O que acontece aqui com os caras, hein? Caramba, mano. Alguém vai parar longe, olha lá, o cara. Nossa senhora. Bateu, rebateu, caiu. Pô, esse stand aqui, achei brabo, hein, mano? Achei nervoso, mano. Caraca, ele voa? É o dash isso? Eu não entendi como funciona esse negócio. Eu sei que ele tem muita vida. Mano do céu, velho. Mano do céu. Achei muito top isso aqui. Só que eu não sei como que usa ele direito. Nossa, mano. Eu vou quitar daquele serve porque tem um cara com time stop infinito que fica só mexendo o saco. Então eu vou entrar aqui. A molecada tava legal lá, mas tem um moleque que fica me matando e dando time stop, cara. Muito chato. Dando time stop infinito e me matando. Então, vou sair fora desse moleque. Olha lá, olha lá, olha lá. O que a gente invoca o stand, cara? Olha que louco. Ó, ó. O barragem agora apareceu mais um som. Cara, o barragem é eterno. E tem musiquinha, velho. Caraca, que top, mano. Eu vou guardar. Vou guardar ele. E vamos tentar girar outro. Que tem mais, acho que mais dois pra conseguir, né? Tem mais dois pra conseguir, cara. E eu queria conseguir um que, mano, fosse imune a tudo. Até se sair muito top chato aí. Opa, tartaruga? Nem ferrando que tem tartaruga. O que a tartaruga faz? Meu Deus do céu, mano. Ela ficou invisível? Não. Olha lá, olha lá. Teleportei, velho. Ah, o R teleporta pra dentro. Entendi, velho. Nossa, mas a tartaruga é a tartaruga mesmo, hein? Ah, o E corre mais. Pra sair, como que eu saio, mano? Olha lá, virei tartaruguinha, mano. Virei tartaruguinha, mano. Tartaruguinha. Ai, não, velho. Mano, até agora eu consegui quatro stands. Falta um, hein, mano. Eu não sei qual que é o outro. Ó, mas beleza. É o ataque do R que coloca a gente na salinha. Mano, mas eu não faço ideia pra que serve esse stand, mano. É só pra colocar os caras numa salinha? Vamos ver se eu coloco o cara que tá aqui. Não coloca, mano. Stand free. Isso é louco? Muito bugado. Muito lagado, meu Deus. Mano, é muito bugado esse stand, cara. É muito bugado. Eu não sei o que ele faz, mano. Mas eu vou guardar. Legal, legal. Mano, tem isso em todo lugar, velho. Esses time stop eterno aí, velho. Ô, louco, olha lá. Morri com uma parte de mim aqui. Ih, mano. O que foi isso, cara? Olha lá, olha lá. Maluco do céu. Esse stand é muito chato, cara. Esse Star Platinum aí, cara. Alguém arranca esse negócio do jogo, mano. Pelo amor de Deus. Tira isso tudo. Tá estragando o jogo, cara. Aí os caras ficam sendo abuser aí, ó. Deixa nem o YouTube gravar. Nerfa isso, pelo amor de Deus. Aí, voltou, voltou. Mano, é mais ou menos um minuto de time stop, cara. É um negócio fora de cogitação, cara. 5K Nid, o nome do negocinho. E vamos ver se a gente consegue pegar o último stand, mano. O último que a gente precisa. E aí, conseguimos? Não. É esse Tusky Act que desaparece no chão. Eu não sei se o normal desaparece no chão. Ou eu não sei se existe o Tusky Act 2. Tanto que eu vou guardar também. Mano, que stand é aquele ali, velho? É uma geladeira, aquilo ali. É um caixão, mano. Meu Deus, o que é aquele ali, mano? Ah, de novo, mano. De novo os caras quebrando o jogo, velho. Tudo 5K Nid, o nome, né, mano? Eles têm o mesmo nome, os stands? Beleza, eu vou tentar comprar mais algumas vezes aqui. Se não vir, F, né, galera? Vamos tentar, né? Eu queria mostrar pra vocês. Tenho certeza que a maioria de vocês não saber como eram os stands. O melhor foi o Kaneki até agora, hein? Foi o mais top. Opa, esse aqui deve ser o mais brabo, hein? Esse, sabe o tempo? É de metralha, velho. Olha isso, mano. Meu Deus, velho. Será que... Ah, mano. Mesmo assim, tomo o time stop. Que isso? Todos os time stops estão bugados. Acho que é problema no servidor, velho. Fica muito tempo no time stop. Eita, desgrama. Vamos tentar pegar esse cara aqui. Vamos tentar, vamos tentar. É meio fraco, né? Ele derruba o cara? Que que é isso? Vamos ver o soco dele. Facola. Ele metralha. Isso eu sei, ó. Eita, moleque. Metralhados. Mas não funciona, parece. Acho que tá lagado, mano. Ó, 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 ó. Mano, que metação de louco é essa, mano? Meu Deus, velho. Que que é isso, mano? Eu acho que eu peguei todos, hein, galera? Mas parece que não funciona, velho. Eita. Não, na verdade tá lagado. Vou testar aqui a metralhadora, vamos ver. E aí? Não pegou, não funcionou, velho. Facola. Ah, pegou no cara, sem querer. Vamos ver. Ah, não é tão bom, cara. Parece que esse é um negócio que, tipo, mano... Colecionável, colecionável. Pra colecionar. Deixa eu metralhar esse cara. Tá achando que é o quê? Toma a metralhadora. Na base. Socão. Já foi. Mas, mano, ele demorou, velho. Que que foi isso, mano? Ele demorou demais, mano. Ah, mano, o melhor que eu achei foi o Kanek, velho. Vamos dar uma olhada no Kanek de novo? Vou mostrar pro menino que tá aqui também. Gente boa. Ó, ó, ó. Kanek, velho. Mano do céu, mano. Muito top, velho. Vamos dar um socão nele. Ó, esse... Nossa! Nossa! Nossa senhora! Que que foi isso, mano? Vamos dar uma olhada. Agora sim eu tô vendo o dano do bicho. E aí, foi ou não foi? Não funcionou. Ah, mas time stop não tem jeito. Não dá pra escapar de jeito nenhum, velho. Ah, ele escapa com o The World dele. Olha isso, olha isso. O cara foi parar longe, mano. Agora sim que pegou, velho. Tá tão lagado o servidor, mano. Meu Deus do céu, mano. Olha, o cara tá voltando agora, depois que ele foi. Vamos ver de novo esse ataque. Ó, deu o ataque. Nossa, olha lá. Mano, o cara vai parar muito longe, velho. Olha isso, mano. Vai pegar nos dois, será? Pegou agora. Meu Deus, velho. Eu não sei se tem mais algum ataque do Kanek. Ó, deu o ataque nele. Ele vai sair voando do nada, ó. Olha lá. Cadê, ó? Foi ou não foi? Funcionou ou não funcionou? Então é isso, galera. Esses foram os estandes de ADM. Cinco estandes diferentes aqui. Bem top, velho. Eu gostei muito. Então eu vou pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativam o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.